Agora é... . . . . . . . Vamos, Júlio. Ó, um negócio. Um peixe de duas almas ali, duas almas. O que é isso? Não, sim. Vamos, então. Vamos, então. Vamos, então. Vai tomar um pé. 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 Vamos, então. Vamos, então… Boavelmente. Vamos, então vamos, está. Vamos, todo o som. Vamos, então vamos nessa. Vamos, então vamos lá. Vamos entrar noghinho. Vamos entrar no chão All of my doubt suddenly goes away somehow One still comes I have died every day waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a pound I have loved you for a thousand dollars I have loved you for a thousand dollars I have loved you, man I am still still Beauty and all she is I will be brave I will not let anything take away Stand in front of me Every hour has come to this One still One still